Lua Lua A lua Vai fazer pra você Em lua A lua Vai fazer a mente de você Esquece a matemática de tentar entender Soma um mais um Vem o teu e você Sabe esse sorriso Que só você tem Me leva pro infinito Vou até o além Ei, lua, a lua, que faz lembrar você Ei, lua, a lua, que faz lembrar de você Trouxe teclados! Caique Menezes! Vai, Nelly! É contigo, hein! Se o vento vai soprar, chuva for cair Qualquer dia desses você vai se permitir Esquece esse papo de que ninguém vai te querer Se solta, vem comigo, deixa amar você Ei, lua, a lua, que faz lembrar você Ei, lua, a lua, que faz lembrar você Deixa eu cuidar de você Se ver o tempo passar Deixa eu ficar com você Juntos na beira do mar Deixa eu cuidar de você Se ver o tempo passar Deixa eu morar com você Ei, lua, a lua, que faz lembrar você Ei, lua, a lua, que faz refletir você Ei, lua, a lua, que faz lembrar você Ei, lua, a lua, a lua A CIDADE NO BRASIL